Novas informações, felizmente, sobre a morte, mais uma morte, uma tentativa de assalto e dessa vez de um delegado em São Paulo. Ele estava com a esposa, que também é delegada, estavam caminhando na calçada Vila Romana, Lapa, quando foram surpreendidos por um criminoso. Houve troca de tiros, o delegado acabou atingindo. O delegado não resistiu aos ferimentos, o assaltante também foi baleado e foi internado. A polícia está procurando pelo menos dois outros suspeitos. O Bruno Piscinato tem as informações, detalhes de mais um caso de morte numa tentativa de assalto e dessa vez um delegado que tinha 35 anos de profissão muito querido. Bruno Piscinato, bom dia para todos que estão chegando aqui ao nosso Balanço Geral, por favor, e as informações. Bruno, está aqui, trazendo aqui o comandante Diógenes Luca. Já já o Bruno volta com as informações, com o áudio aqui. Comandante Diógenes Luca, um caso daqueles, mais um infelizmente. Olha, eu estou arrasado, sabe, William Leite? Eu conheço o doutor Mauro, eu conheço a família William Leite. Uma família que tem 90 anos na polícia civil, 11 integrantes, desde o avô do doutor Mauro, em 1934. Você acredita? Uma família, 11 integrantes da polícia. O irmão dele, doutor Maurício Guimarães, foi um dos craques da divisão anti-sequestro. Encontrei com ele na quarta-feira, está enfrentando uma doença bastante difícil, delegado de classe especial, e estava lá nesse evento. O irmão dele também apareceu lá, que é advogado, e acontece essa tragédia, é lamentável, ficamos todos tristes. Não teve como sair isso daí. Você viu que no primeiro momento ele acabou até cedendo ali, que é, obviamente, uma postura profissional no sentido do cara que é preparado. Ele não quis reagir na hora, vai levar a corrente, mas o criminoso ficou mais, deve ter percebido que o criminoso queria mais alguma coisa, ele estava armado. Aí como policial você não vai dar sua arma de jeito nenhum, ele partiu, acabou levando a pior. É uma tragédia da polícia civil, perdeu um delegado de polícia com todo esse tempo lá no DEIC. O DEIC está de luta, a polícia civil está de luta, nós, sociedade, estamos de luta. Encontrei com a Tainara Figueiredo agora lá no Camarim, e ela me disse que como cidadã também, ela fica abalada com isso, porque se um delegado de polícia passa uma situação como essa, você imagina a população que fica aí, obviamente, refém dessa história. Eu queria só fazer um destaque aqui, William, o secretário de Segurança, ele fez uma nota, uma nota de pesar, do luto, etc. Aí lá no finalzinho da nota ele fala assim, que alguns especialistas, colocou até entre aspas, ficam aí de repente dando essa visão mais romântica do criminoso. Você sabe que nós não temos visão romântica de criminoso aqui, William. Quem defende criminoso? Aqui quem escolhe ser criminoso tem que pagar. Quando eu vejo um garotinho pegando lata para poder, reciclável, para poder ganhar um dinheirinho, a gente vê o Brasil tem desigualdade, o Brasil tem um monte de problema, mas para ser bandido é escolha. Não pode ter romantismo com esse negócio. E se a escolha é ser bandido, você tem que assumir as consequências. E eu queria só fazer aqui esse destaque, porque quando o secretário coloca especialistas, especialistas tem nome. Tem nome, William Leite. Especialista é deputado e senador, que tem que debruçar sobre a lei, sobretudo numa questão que nós já falamos aqui de forma muito incisiva, de forma muito objetiva. Reincidência. A reincidência tem que ser tratada de forma diferente. O sujeito cometeu um crime, teve uma chance, cumpriu uma pena, voltou a cometer, tem que ficar guardado para sempre, William Leite. Esse vagabundo, esse ladrão que tirou a vida do doutor Mauro, ele já tinha aí uma série de passagens, estava aí numa medida cautelar, onde já se viu um assaltante com essa ficha criminal extensa. Agora tem uma notícia importante aqui. Apesar de tudo da dor, a Polícia Civil já identificou os comparsas, eu já tenho informação nesse sentido, e já tem mandado de prisão temporária expedido, e esses caras serão presos nas próximas horas. Pelo menos um pouco de alento a essa família que está aí sofrendo a minha solidariedade, a toda a família do doutor Mauro, doutor Maurício, e toda essa família que tem 90 anos de tradição na Polícia Civil. E tem reportagem sobre o caso, o balança. Foi intensa a movimentação no cemitério, onde ocorreu o velório e sepultamento do delegado Mauro Guimarães, de 59 anos, vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. Colegas e autoridades da segurança pública prestaram as últimas homenagens. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez uma passagem rápida para cumprimentar a família da vítima, que ele conhecia há muitos anos. Amigo aí de longa data já, de toda a família, então ele fez questão de vir para trazer um conforto para a família também. O crime foi no sábado, por volta das 11 horas da manhã. Mauro fazia uma caminhada acompanhado da esposa, também delegada, quando foi surpreendido pelo assaltante, que estava em uma moto atrás da van branca. Mauro sacou a arma e atirou contra o bandido, que revidou. A mulher do delegado desarmou o criminoso e pediu socorro. O delegado e o bandido, identificado como Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos, foram socorridos ao hospital. Mauro estava em estado grave. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O jovem segue internado sob a custódia da polícia. Enzo já havia sido preso em flagrante outras quatro vezes por roubo, com uso de arma de fogo. No ano passado, chegou a ser condenado, mas cumpria medidas cautelares nas ruas. A polícia suspeita de que uma quadrilha esteja envolvida no crime. Nós já temos duas prisões temporárias decretadas. Provavelmente esses dois também estavam na cena ou próximo. Então o intuito agora é capturá-los para entender a participação de cada um. Nesse outro ângulo das imagens, dá para ver o que acontece após o anúncio do assalto. A mulher com um carrinho de bebê, que está atrás das vítimas, dá a meia volta e atravessa a rua correndo. Por pouco não é atropelada. Os carros param no meio da rua. E um motociclista é atingido ao tentar fugir da cena. Esse é um dos suspeitos procurados. Porque estava ali dando a cobertura, a gente tem outras imagens também de outras ruas. Então a gente vê os dois trabalhando conjuntamente ali para a ação criminosa. Pessoas têm sido ouvidas na delegacia. A moto usada por Enzo foi apreendida. Além de uma outra, que seria do segundo assaltante. Mauro Guimarães estava há mais de 30 anos na corporação. E atuava como delegado no DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ele deixou a esposa, uma filha e uma corporação inteira revoltada. Um pouco de revolta, né? Por conta de um criminoso covarde desse estar na rua. Mas sentimento que a gente tem que fazer justiça e dar a resposta tanto para a família quanto para a sociedade. Isso com certeza vai ser feito. Pois é, e o que aconteceu aqui, isso que aconteceu aqui, é próximo de uma delegacia. Delegacia de polícia, comandante. É, ali o distrito, que é o sétimo distrito policial da Lapa. É bem pertinho aí, alto da Lapa, essa região. É lamentável. É uma tristeza inexplicável que a gente sente. E fica aí a mensagem para quem de direito aí, que são os deputados e senadores, debruçarem sobre a legislação, torná-la mais dura, sobretudo para essa questão da reincidência. Reincidiu, meu amigo. Três, três, quatro roubos nas costas dele. Uma condenação. Estava respondendo em liberdade. Ele falando, tenho ouvido dele falando no hospital, respondendo aos policiais. Aí você fica, se você parar para olhar, você fala, poxa vida, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que fala. Ele fala com... Se você não viu a imagem, se você não sabe do histórico dele, você olha e diz assim, nossa, que coisa, que coitadinho. Coitadinho, rapaz. Tirou a vida de um policial, de um prestador de serviço da sociedade. Mais de 30 anos na polícia, junto com os comparsas que estão sendo procurados.